Fala galerinha, beleza? Aqui é o William, beleza? Satisfação ter vocês novamente aqui no nosso canal Já quero desde já já pedir desculpa pra vocês Por esses dias a gente deu uma sumida aí nos videozinhos, tá bom? Tamo numa correria muito grande, a gente tá sem tempo pra tá gravando, tá? Mas aí a gente tá... Vamos se organizar aí pra ver se a gente consegue postar bastante prazer Novos vídeos aí pra vocês aí de novidades, tá? Coisas que a gente tá fazendo aí Na área da mecânica automotiva, linha leve, pesada E mecânica de motocicleta também, tá bom? E... Então é isso aí, tamo com alguns projetos em mente aí, tá? Quero já desde já agradecer vocês aí Pelo apoio que a gente tá tendo aí, tá bom? Início de canal não é fácil, né? Ainda mais na correria que a gente tem do nosso dia a dia Tá bom? Então na humildade, galera, tamo aqui com essa... Uxon BR Factor aqui, 2012, tá? Que a gente começou, já tem algum vídeo aí no canal sobre ela Tá? Que a gente tá no projeto nosso é de... Fazer a customização dela, tá? Então a gente já fez o motor, tá? Fizemos o motor, já tá com mil quilômetros rodados Vamos fazer a primeira troca de óleo agora A intenção era fazer com 500 quilômetros Mas na correria, vem aqui, vai ali Socorro, sabe? Então a gente acabou dando... Não tendo um tempo, assim, pra fazer a troca do óleo dela, tá? Então vamos fazer a troca do óleo Vamos ver como ficou, tá? Não deu nenhum vazamento no motorzinho, ó A gente montou tudo sequinho, bonitinho, tá? Então tem bastante coisa pra gente fazer nela ainda, tá, gente? A gente vai pintar, vai lixar, tá? Ela só tá dando uma maquiadinha, assim, mais ou menos aqui pra gente rodar, tá? Que a gente trabalha no dia a dia, então... Assim... E a gente trabalha na oficina, cara, é pauleiro o dia inteiro, sabe? Às vezes... A gente não consegue dar aquela tensão que é pra dar a mesma, né? O nosso projeto, gente A gente arruma tanto carro dos outros que não consegue arrumar o nosso, né? Mas é isso aí Então, gente, dá uma sugestão pra gente aí Dá uma ajuda Fortalece a gente aí Com ideias aí, tá? A gente quer fazer um projetinho bacana aqui Tá bom? E... Já colocamos aqui, ó Estão o... Caburadorzinho da... 150, tá? Colocamos o caburadorzinho da 150, da CG150 E... Tem bastante coisinha pra gente fazer Então dá ideias pra gente aí, tá? Nossa ideia Colocar roda de liga Colocar freio a disco Tá? Dá uma mexidinha na motinha aqui Deixar lá da hora aqui Quem sabe, assim... Dependendo da... De quanto vocês compartilhem aí Fortalecer a gente no canal aí Quem sabe a gente não... Daqui uns dias Depois que a gente terminar o projeto A gente não... Não solta ela aí na rif Uma rifinha aí pra vocês aí Pra... Fortalecer vocês aí E ajudar alguém que tá precisando de uma motinha aí Tá bom? Então vamos aí nas ideias Das sugestões pra gente aí Deixa um comentário aí Tá bom? E aquilo que a gente puder ajudar A gente vai ajudar vocês aí Se tiver dúvida aí De alguma coisa de mecânica Linha leve, pesada Mecânica de motocicleta A gente puder ajudar Tamo aí Tá? Então a gente tem... Tá com vários projetos aí em mente Pra pôr na prática aí pra vocês Ajudar vocês aí Tá bom? E... Compartilha, né? Deixe seu comentário aí Que a gente vai... Vai trazer bastante novidade Beleza? Então vamos parar de falação, né? E vamos... O que interessa Vamos ver como que tá o óleo dessa motinha Já com mil quilômetros rodado Tá? Primeira troca de óleo Foi que nós fizemos o motor Tá? Então aqui não tem segredo Todo mundo já sabe que tem moto aí Tá? Bojãozinho Troca de óleo da YBR É em cima aqui, ó Tá? Chavinha 17 Chavinha 17 Chavinha 17 Óleo em preto, né? Normal Óleo de moto Esquenta muito, né? Vamos ver se não... Não ficou nenhum pedaço de nada Mas é pra tá 100% Tá, gente? Porque a gente abriu esse motor inteiro Lavou ele inteiro A gente aplicamos o cilindro Camisa A gente aplicamos o cabeçotinho Trocamos o sede de válvula Colocamos o pistão novo Tá? Biela Fizemos, trocamos o esrolamento Completinho Ficou da hora O motorzinho Tá? Eu gastei em torno de peça Montei o motor Gastei em torno de Mil reais, acho que Entre retífica Pistão Embreagem Tá? Mais ou menos aí uns Novecentos Vamos colocar aí mil reais Tá, gente? Ficou 100%, tá? Duas válvulas novas De admissão Escape A retífica do cabeçote Pistão Pistão bom Desculpa aí, gente Quem trabalha na oficina Às vezes os clientes ligam aqui E interrompem o vídeo É... Bom, gente Então, assim É... O mais caro mesmo Acho que foi a retífica mesmo Do pistão Do... Do cilindro E do... Do cabeçote Tipo, o E300 E alguma coisinha, tá? Aqui na oficina nossa A gente não tem como fazer Retífica de cabeçote, tá? E... Na verdade, né? A gente não tem nem tempo Pra isso, tá, gente? Então, a gente terceirizou A retífica Somente do cabeçote, tá? Pistão novo Biela nova Rolamento novo Embriagem nova Tá? É... Jogo de anéis Né? Deu aquela caprichada Lavando bem lavadinha As peças aqui Bloco Tudo É... Fiz um novo passe De rosca aqui, ó Tava meio Espanado aqui Tava dando vazamento, tá? É... Então... Até na hora de você Vou dar o aperto E fazer a troca de óleo Tá, gente? Tem aquela tensão Não apertar demais Porque esses Bujãozinhos É danado Pra... Pra zoar Tá? Então fizemos a... A gente... Ali eu... Fizemos aqui o novo De rosca Certo? E... E é isso aí Tá? Então ficou mais ou menos Aí mil reais De peça, tá? Mão de obra Eu fiz mesmo, né? Mesmo monto Meus motores Né? Posso mecânico E... Mais ou menos isso aí Tá? É... Também troquei Comando Eu troquei a... Corrente Tá? Então é mais ou menos Isso aí Entre novecentos E dois mil reais Beleza? Desculpa novamente Aí, gente E é isso aí, gente Ó Tá, óleo Da hora Tá? Feito a troca de óleo A gente vai colocar Óleo novo Tá bom? E... Vai acompanhando A gente no canal Eita, gente Vai acompanhando A gente no canal aí Tá? A gente vai soltar aí Próximo vídeo Tá? A gente vai fazer A regulagem Vou ensinar vocês Como fazer a regulagem Da... Da corrente Tá? Bastante gente Pergunta pra mim Lá no Instagram Inclusive Vou deixar aí Pra vocês aí Nosso Instagram Que tem a nossa loja Online também Tá? Se vocês precisarem Peça É... É... WillTest WillTest Tracker Underline Tracker Tá? Esse é o nosso Instagram Vou deixar aí o linkzinho Pra vocês Embaixo aí Tá? Bastante gente Pergunta lá Nosso Instagram É... Como que faz a regulagem De corrente De moto Tá? E... Eu vou soltar um videozinho Pra vocês aí Eu sei que tem bastante Vídeo aí Com certeza No YouTube Sobre isso Tá? Mas de repente A gente fala Numa linguagem Mais fácil Que as pessoas Entendam, né? Então a gente vai fazer Um videozinho Pra vocês aí Tá? De como fazer a regulagem Da corrente Dessa moto Tudo mesmo Da... 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 Mas faz... Mais ou menos É padrão Com quase todas As outras motos Tá bom? E vamos soltar Bastante vídeo aí Como regular Com o aburador Como fazer a troca Dos freios Tá? Quando a gente Fosse fazer a... A mudança Pra freio A disco A gente vai fazer Um videozinho Aí pra vocês Aí E daí Dê sugestões Aí também Do que vocês Têm dúvidas Tá? A gente vai tentar Trazer conteúdo Pra vocês aí Se tiver dúvida A gente faz um videozinho Aí explicando pra vocês Falou? Maravilha!